E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de Magic the Gathering, dessa vez dentro da live aqui, estou participando do desafio dos Planeswalker e eu fui contemplado com o The Wonder, a The Wonder, a Errante. Então vamos ver aqui para o meu deck temático, eu fiquei com a missão de fazer um deck temático desse Planeswalker voltado para ele e eu fui pela estratégia de fazer um combo aqui. A Errante é essa daí, ela é uma mulher, a base dela de mana é branca mesmo pela sua história, nós não sabemos muito da história desse Planeswalker, mas eu quero iniciar esse vídeo falando da história dela em si. Ela tem essa aparência aí, né, meio asiática, a arma principal dela é essa espada. Ela parece que tem um lance de, ela não bate somente com ataques físicos, ela consegue absorver energia cinética e passar essa proporção dessa energia cinética para a espada dela. Isso vai fazer ela provavelmente dar um porradão mais forte, é o estilo dela aí mais propenso. É assim como o efeito dela que fala que o menos 2 dela exila a criatura alvo com poder igual ao superior a 4, tem uma parte dentro da lore dela que fala que mesmo inimigos extremamente grandes e poderosos, ela eliminou com apenas um hit. Então eu acho que essa espadada aí da Errante é um lance bem louco. O The Wonder podia ser uma tradução também mais voltada para o Andarilho, mas parando para pensar, lembrando ali do, por exemplo, do anime Samurai X, a gente tem alguns momentos onde ele é chamado de Andarilho, às vezes ele é chamado de um Errante, entendeu? Então é uma tradução aí bem próxima, né, também pode ser chamado disso. Eu peguei Errante, na verdade, uma grande piada, mas eu acho que o deck foi uma coisa bem legal. Eu já pensei, cara, a Errante, ela deve errar demais, deve ser mais ou menos próximo de mim, né, a Miss Player, mas com certeza não é isso, tá? Bom, a gente sabe que ela é parecida, ela parece que é conhecida do Sarkand, mas outras pessoas ali não sabem a identidade dela, ninguém sabe a identidade dela e tudo mais. Enquanto os outros Planiswalkers, eles têm uma certa dificuldade de ficar terraplanando aí entre um, né, entre um multiverso e outro multiverso, para ela é muito fácil, para ela é tipo, sabe, o Thanos ali, o estralinho, ela tem que se concentrar bastante, inclusive para não ficar terraplanando aí o tempo todo. Para ela, ela não tem zero dificuldades de fazer esse tipo de ação. Então é uma Planiswalker bem forte nessa parte aí, ela tem que se concentrar para ela, é muito fácil ir para um plano, voltar para um plano, ir para um plano, voltar para um plano, sempre tranquila. Suas missões são sempre rápidas, objetivas, ela chega lá para tocar o terror mesmo, ela não fala muito, quando ela tem um alvo, tem um local, tem algo para fazer, ela vai lá, chega lá e resolve, viu, basicamente. Então a aparência física dela, esse lance aí do chapéu, pode ser que seja um lance meio Akatsuki ali, né, talvez não seja o cabelo dela, mas na história está falando que é o cabelo dela branco, a gente não consegue ver o rosto dela, a gente não sabe como que a história dela começou, de onde ela surgiu, nada. A gente sabe que a primeira aparição dela é aqui na coleção, Guerra da Centelha, e ela tem também o strike dela, né, que é um, mostrar, ela dando um golpe lá, e é um golpe super efetivo. Tipo, ninguém viu de novo, ninguém entendeu o que aconteceu, só que o inimigo caiu. E é um dos ândalos ali, né, um dos zumbis ali do Nicol Bolas, sendo decapitado, a carte da arte dela. Então ela é muito forte nesse quesito, ela chega tipo sem história, um personagem, na minha opinião, com muito potencial, que a gente ainda deve ter muita história aí a partir dela pra frente. Dentro da Guerra da Centelha, ela chega no plano, depois de ver o farol, né, ali, né, o farol interplanar, chamando ali os Planeswalkers, ela chega e ela decide lutar ao lado do pessoal do Gatewatch, tá, então ela vai ajudar o pessoal contra o Nicol Bolas. E quando a Chandra, um fato interessante é que quando a Chandra quebrou, ali, deixa eu me lembrar aqui do nome do negócio certinho, quando a Chandra quebra o Sol Imortal, e vários outros Planeswalkers, que é um lança que protege ali o plano, não deixava ninguém sair, então ia ter aquela guerra final, naquela pegada de Yavengar's Ultimato, sabe, e quem morrer, morreu, né, você não pode interplanar, você não vai no meio de uma derrota, vai correr. E quando esse Sol é quebrado pela Chandra, ela consegue quebrar essa proteção, a errante não foge, ela continua lutando contra o Nicol Bolas, e ela é uma das primeiras a sair do plano, porém ela sai só depois da derrota do Nicol Bolas, ela fica até o fim lutando ali do lado dos bonzinhos, tá. Então, tudo isso daí eu achei, quando eu fui atrás da lore desse personagem, eu achei muito massa, muito foda mesmo, achei um negócio com muito potencial, então vai ser algo que eu espero que tenha uma história bacana ao longo aí das coleções do Mesh the Ghetto. Por enquanto ela apareceu em duas cartas só, somente nessa última coleção, e tudo que nós sabemos dela é essas informações flutuantes, nós não sabemos nada de muito profundo dela. Bom, hoje o deck meu temático da errante vai ser, a habilidade dela é um Planiswalker ali, né, de 4 de Cushmana, 3 incolores e 1 planície, ela previne todo o dano que não seja de combate, que seria causado a você e a outras permanentes que você controla. O poderzinho dela, menos 2, é esse que eu já falei, ela exila uma criatura com poder igual ou superior a 4, ou seja, bichão, é com ela mesmo, põe na mão dela que ela resolve, ela entra aí com 5 marcadores de lealdade, e essa habilidade dela de não deixar a gente tomar dano de combate vai ser o ápice do nosso deck. Nós vamos tentar controlar a partida até lá, nós não tomamos dano, e agora nós vamos para Comandar a Horda Medonha. Nós vamos tentar fazer um combo dessas duas cartas aqui durante a live nesse deck temático. Comandar a Horda Medonha é uma carta que a gente vai tentar jogar ela no turno 6, você escolhe qualquer número de card de criatura ou Planiswalker alvo dos cemitérios, Comandar a Horda Medonha causa você uma quantidade de dano igual ao custo de mando convertido total daqueles cards, coloque-os no campo de batalha sob o seu controle. Então, todo mundo que morreu até esse momento da batalha, beleza, do cemitério, do oponente e do nosso cemitério. Morreu, a gente vai pegar, vai trazer todo mundo para campo de novo, a gente teria que pagar o custo dessas criaturas com a nossa vida. Porém, com o efeito derrante, ela não deixa a gente tomar dano desse tipo de efeito, então a gente vai poder trazer todo mundo sem pagar vida nenhuma. Então, tem umas versões desse deck que tem um splash ali para o azul, aqui eu vou trabalhar com o deck somente branco e preto para ser mais direto e mais fácil também para mim, né? Acaba que eu sou um jogador ainda bem iniciante aqui dentro do Magic. Então, o combo é basicamente dessas duas cartas a errante com Comandar a Horda Medonha. Nós vamos com 7 Planícies, 8 Pântanos, 3 Capela Isolada e 4 Sacrário Ateísta. Tudo voltado para o preto e para o branco, bem Orzove mesmo aqui o rolê. No mais, a gente vai jogar com aquele corpo de deck de controle do formato. Nós temos a Anciomancia para tentar tirar ali os Planeswalkers, né? E trazer mais marcadores para os nossos Planeswalkers e demover. A gente vai com duas cópias, vai tirar uma criatura que não seja lendária, mortificar, vai tirar uma criatura até que seja lendária. A gente tem outros Planeswalkers, o Teio, que vai segurar um pouco mais o jogo, trazendo ali, criando fichas de barreira, né? 0.3 e a gente tem resistência à magia. O Davriel vai forçar o oponente a descartar cartas da mão. Então isso vai ser interessante, porque a gente vai, além de tentar controlar o field do oponente, a gente vai tentar o mais rápido possível deixar o oponente jogando com o topo do deck. Quem vai ajudar a gente a fazer isso vai ser o Davriel e a Assombração do Sino da Basílica, que toda vez que ela entra em campo, ela descarta uma carta da mão do oponente e você ganha 3 pontos de vida. Nós temos aqui a Kaia também, ajudando a exilar cartas e tudo mais, a ganhar pontos de vida. O Joramento de Kaia é uma carta muito importante. Quando ele entra, ele dá 3 de dano a qualquer alvo e a gente ganha 3 pontos de vida. Então é um 3 para 3 e ainda vai ficar em campo para sempre que um Planeswalker nosso morrer, ele vai causar 2 pontos de dano naquele jogador e a gente cura 2. A gente tem aqui também, vamos lá, Assombração, falei, Comandar a Horda. A gente tem a Liliana, toda vez que uma criatura que a gente controla morrer, a gente vai comprando cartas para a gente continuar controlando o oponente. Vamos tentar controlar, não deixar ele jogar até que a gente consiga fazer esse combo. Não é um combo muito difícil, mas eu tenho a pena, eu não tenho mais tokens raras, eu colocaria mais Comandar a Horda Medonha se eu tivesse. Mas a minha conta é uma conta ainda humilde, mas eu consegui montar esse deck, na minha opinião ele está fechadinho. E nós vamos com essas 60 cartas aqui ver o potencial da errante, que ela vai nos proteger. Ela é extremamente defensiva nessa parte. Então, vamos ver o que a gente consegue aqui no desafio dos Planeswalkers, que agora eu vou falar, é um evento, o Planeswalker Weekend, é um evento que vai acontecer nesse final de semana, onde você pode jogar, é um draft da coleção nova, Guerra da Centelha, e você vai poder pegar os Planeswalkers que você abrir no booster, que é uma coleção que todo booster vem pelo menos um Planeswalker, você vai poder jogar eles, independente da cor de mana deles. A errante, por exemplo, é um Planeswalker de cor branca, mas se o meu deck for todo verde, eu vou poder baixar ela com a mana verde, tá? Com florestas. Essa é a primeira temática do evento. Fora isso, todo mundo ganha cartas promocionais muito da hora. Eu vou até achar aqui a colinha que eu tenho aqui, do pessoal, por exemplo, da Paladins, que me mandou. Todo mundo que jogar o evento, por exemplo, em Goiânia, vai ganhar a carta Limpeza Temporal, promo, e a carta Baxião de Carne, promo. São cartas holográficas, bonitaças. Além de ganhar boosters, dependendo da colocação que você finalizar nesse torneio, você ganha um Playmat, que é muito foda no Planeswalker Weekend, que é um que tá com o Gideon e a Liliana ali, é uma arte muito, muito linda. Então é um evento casual, é um evento draft, não precisa de deck, você só precisa se inscrever, e vai tá rolando nesse final de semana em todo o Brasil, tá? Em todas as lojas. Aqui durante a live, no pessoal que já trabalhou na nossa divulgação aqui, eu vou estar conferindo os códigos pra vocês dessa coleção nova, distribuindo aqui pra todo mundo que tá jogando com a gente aqui na live, tá? Pode ficar de boa que eu vou olhando com vocês nos comentários. Agora, vamos que vamos, vamos tentar combar, não é mesmo? A gente tá aqui pra mostrar esse deck em ação também. Então, vamos que vamos, vamos arriscar. Tô aqui de olho nos comentários dos senhores. E vamos que vamos, vamos lá. Primeiro, primeira tentativa do combo. Vai dar bom. Tio Sun contra o Off and Low. Off and Low, é isso aí. Vamos lá, essa mão aqui tem duas, cara. A mão desse deck é sempre boa, cara. Que isso, esse deck é uma máquina. Vou, vou, vou torcer pra comprar terrenos aí futuramente, vai dar tudo certo. Manter sete, vamos que vamos. Como será que a... Ó, é vermelho, vermelho é embaçado. Vamos fazer o pântano, os dois, três primeiros tours desse deck a gente não faz normalmente nada. Vamos fazer aqui. Agora, a partir do próximo turno, a gente tem uma decisão pra fazer. Tio ou Davriel. Eu acho que, do jeito que está a situação aqui, com tantas cartas que ele tem na mão, eu prefiro fazer o Tail. Não há mais honra que servir aqueles que me colocam na frente. Então, vamos lá. Tailzinho. Tailzinho segurando. Não é Monohead, né? O deck dele. É um Boros ali. A gente não consegue fazer, porque a gente não tem duas cartas, não temos duas manas brancas, mas vamos fazer o Davriel, então. Eu espero que essa máscara não tenha me ajudado a mim. Deixa eu pegar o seu cérebro por um minuto. Tira para a porta. Tira para o seu cérebro por um minuto. Se ela causa, vamos causar três pontos de dano ali, né? Vamos tivinhar em lá. Quem com ferro, tefere. Com ferro, será teferido. Com certeza, galera. Eu sei que o Davriel fez uma Narset. Deu um menos dois, a Narset? Vai tomar outro juramento de caia ali. Vamos lá. Sim. Isso foi... Enfimente. Na minha opinião, a gente pode dar menos um nesse cara. Não tem problema o Davriel ser morto. O que importa é a gente tirar uma carta da mão do brother e tentar ficar vivo nessa história louca aqui. Casmina, caramba. O que tem é Planiswalker, hein? Nesse cara. Você vai apontar seu controle. Esse cara faz Planiswalker, hein? Entra virado, né, cara? Entra virado. A gente pode pagar dois pontos de vida, sim. Para a gente fazer o Sinão. Sinão aqui. Fazer o brother descartar uma carta da mão. Talvez ele não queira. Ele descartou outra casmina. E o Sinão bate, cara. O Sinão bate. O Sinão a gente pensa que é algo... Tranquilo ali, mas não é não, velho. O Sinão é do mal. Criou um dragão. Fez mais uma ficha de mago. Ok. A gente não compra um... É, vamos deixar ele com top deck, vai. Vamos deixar ele com top deck. Aqui a gente pode bater três, né, cara? Bater três não é muito interessante. Vamos ficar sem ataques. Sem ataques. Vamos segurar o jogo. Não parece algo muito esperto da nossa parte. Olha nos céus. Esses oito de dano a gente não consegue evitá-los. Ele vai bater no Tail. Bater os dois no Tail. Aí ele jogou o que sabe, hein? É eu quem aprendeu uma leitura. Realmente... Era tudo que eu não queria. Era o Tail. Perdeu o Tail. Bom, vamos lá. Vamos fazer mais um Tail. Diamonds é o mage de mago. Isso é o que eu treinei. O que eu quero fazer? Aqui a gente pode bater, cara, com esses rapazes. A gente não pode bater, né, velho? A Liliana, a galera da live aí que tá querendo que eu faça a Liliana no próximo turno. Eu também quero fazer a Liliana. O grande problema é que me falta um terreno. Olha o Filipe aí, cara. Filipe o perdido, eu gosto dele. O meu playmaster do Filipe o perdido está aqui, meu lugar. Filipe o perdido. Amo essa carta. Meu playmaster aqui, ó, do Filipe o perdido. Bonitão, cara. Eu amo o Filipe. O Filipe o brother. Olha aí, agora sim ganhamos aqui o rolê, galera. Agora dá. Vamos lá, dá o menos quatro, Dana, né? Cada jogador sacrifica duas criaturas. É isso? Ah, sai do meu caminho. Eles foram permitidos no turno, esperando por não ter tempo. Opa! Opa! Será que vai dar pra combar, meus amigos? Vamos esperar. O combo tá na mão. O combo tá na mão. Vamos esperar o próximo turno aqui, Pepeirinho. Ei, Pepeirinho, entra aí. Não para o meu combo não, por favor. Deixa eu combar. Me deixa combar. Me deixa combar. Me deixa combar que eu quero ver isso aí, se vai funcionar. Olha o errante. Olha o comandar a Horda Medonha na mão. Sarkhan, criou um dragãozinho ali, voando. Voante. Ele roubou o meu tail, ou ele tem um tail? Ele deve ter um tail, né? Todo mundo tem um tail. Oh, pobre Lily. Não, na Lily não, na Lily não. Parece que você está em seu próprio agora. Ou será que tá na hora da ira de Kaia primeiro, galera? Hummm. Eu acho que é isso primeiro, né? É isso e cabe ainda a ira de Kaia. Caramba. Eu acho que eu vou dar ansiomancia nele primeiro. Um dragão gostaria de morrer do que perder. Voam, né, galera? Então não tem muito o que fazer nessa situação aí. Só esperar mesmo. Bom, achamos um terreno. Vamos de ira de Kaia primeiramente esse turno. Eu acho que a gente pode ir. Podemos bater, né, primeiro. Vamos bater. A ira de Kaia é um feitiço, né? Vamos bater. Meu objetivo é dar a ira de Kaia esse turno. Vai que a gente consegue pôr um dano nele ali. Ok, ele trocou ali. Quis trocar algumas criaturas, fazer algumas coisas. E aí, eu não vou curar com a ira de Kaia. Porque eu destruí as minhas criaturas. Não é algo muito inteligente. Mas eu sinto que a situação está levemente tranquila. Pro nosso lado. A gente está destruindo coisinhas aí. Estamos trazendo. Triste que são vários tokens, mas... Mas vai dar bom ainda. Olha lá. A errante. Seja muito bem-vindo, A errante. Bacal, Antrimonio. Gabriel, vamos descartar uma carta da mão do brother. Boa, evil. E aí, ele é Hexproof. Cancela, cancela, cancela. Vamos lá, terminar o turno. No próximo turno, teremos comandar a Ordem Medonha. Pra o quê? Pra muita coisa, né? Pra muita coisa, principalmente do lado dele. Do nosso lado, a gente traz os sinos de volta. A gente vai trazer algumas coisas. Show de bola. Ele também fez a errante ali do lado dele. Ok. Mais um terreno. Vou jogar ele entrar virado. E vamos lá, galera. Tá na hora. Comandar a Ordem Medonha. Quero que traz o Teferi. Quero que traz todo mundo, cara. Todo mundo que tiver direito aí. Pode trazer. Vamos lá. Traz todo mundo. Seleciona aí esse segundo Sarkhan. Pode trazer todo mundo. Do meu cemitério também. Quero que traz todo mundo. Escolha permanente. Vamos lá. Deu uma zoada aqui, né? Cara, quero ficar com esse. Eu quero ficar com esse Tail. E eu quero ficar com esse Teferi. Cadê os meus outros? Eu não estou conseguindo selecionar todos eles. Putz, aqui. Ok. Eu quero ficar com esse Sarkhan. Ok, beleza. Mas quando elas entram, elas vão fazer o seu efeito. Ele vai ter que descartar cartas da mão, descartar cartas da mão, descartar cartas da mão. É isso. Vamos curando. Ah, cara. É isso, né? Criou uma ficha do tipo zumbi. Criou uma ficha do tipo zumbi. É isso, né? Olha essa mesa, galera. O que está acontecendo com essa mesa, senhoras e senhores? Deu certo como, parece. Deu certo. Vamos que vamos. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. A Errante, nossa garota prodígia aqui contra vários outros planeswalker. Isso é mais assim. Não, ele não fez isso. Isso é o que eu treino. Quatro minutos pra jogar o draft. Mas a gente tá na live. Deixa eu perder o draft. Comandinho. Pô, comandinho, comandinho. Comandinho é brother, vai. Comandinho. Comandinho, jogador de commander é amigo. Somos todos amigos. Cara, eu vou com essa mão aqui. Eu vou com essa mão. Eu tenho demover, eu tenho modificar. Eu tenho três turnos pra parar aí do brother. Esse aqui entra virado. A Errante está errando demais, realmente. Muitos displays aí pro lado da nossa querida Errante. Cara, o cara fez um memorial? Tá de brincadeira. Isso faz toda vez que você ganha ponto de vida, você pode pagar dois. Se fizer isso, compre um card. Ele pode criar fichas de criaturas de soldados. Tá bom. Isso daqui pode ficar em campo? Toda vez que você ganha ponto de vida, você pode pagar dois. Se fizer isso, compre um card. Não pode, né, cara? Não vai ficar em campo, não, velho. Destrói isso aí. Eu não gostei disso aí. Eu não sei qual que é o combo disso daí. Eu tenho medo disso daí. Então, destrói. Opa! Parece que essa carta é muito importante nesse deck, não é mesmo? Me dê uma proteção. Você pode ser a sua melhores. Qualquer coisa para suportar meus alunos. Coloque-me à frente. Coloque-me à frente. Coloque-me à frente. Vamos lá, tá dando certo, hein? Tá dando certo, cara. Já tem uma parte do combo na mão. Vamos lá. Próximo turno, nesse momento, está entrando a assombração do sininho da Basílica. Ah, eu vou cair na trap dele, né? Deve ter alguma trap aqui, mas vou cair na trap. Seja lá qual for essa trap. Uau! Baita trap. Ahn... Bom... É isso mesmo. Não topdecamos o que eu queria. Por favor, senhor comandinho, descarte uma carta da sua mão. Descartou um terreninho. Terreninho da hora. Terreninho a gente gosta. E, bom, a gente anulou o seu companheiro do bando de Ajani. Nesse momento, né? Se ele ganhar vida, se ele ganhar mais marcadores, ele passa por cima do nosso sino. Ele bateu. Cara, ele vai ganhar vida, não vai, velho? Eu vou ter que pagar pra ver, eu não vou? Mano, eu vou pagar com o meu defensor. Eu tô com medo. Pagarei com o meu defensor, que aí eu faço uma errante. Se esse bicho crescer... Não, ele não quis fazer nada. Ok. Olha aí, começamos a achar os terrenos, cara. Vamos fazer errante. Se esse bicho ficar com poder de 4 superior, a gente começa a... pôr pra cima dele aí. Alguém me chama o Wanderer. Cara, eu vou bater. Pra mim não faz sentido não bater aqui, não colocar um pouco de dano na mesa. Ele não selou? Ok. É isso, parece. A gente ia tomar o selar de qualquer forma, né? Agora ele começa. Ainda tá pra nós, né? Ainda tá pra nós. Nossa, ele tá muito preocupado com o errante. Boa. Ele caiu na trap. Agora a errante vai brilhar, meus amigos. Agora a errante vai brilhar. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Você não pode mais desistir Entre nós, por favor É isso, né, cara Em busca do terreno pra gente começar A fazer uma Liliana aí, né Tá melhor essa partida Já tá mais jogada Esse cara Tomara que dê tempo, viu Tomara que dê tempo de dar um juramento de caia nele Nossa Ele já vai pra mais quatro, mais quatro Ele já vai pra mais quatro, mais quatro Ou eu consigo Nossa, ele vai pra mais quatro, mais quatro Se não, ele vai tomar juramento de caia Não, ele vai tomar juramento de caia Show, glória Ao pai Nossa, obrigado, senhor Que bom, velho Eu quero ficar com essa, por favor E vamos dar três de dano aqui no companheiro do bando de Ajani Bom, é isso Avançar No próximo turno temos Liliana Não temos mais errante Eu acho que eu não tenho que dar Liliana pra menos não, pô Por mim eu daria Liliana pra Eu vou dar Liliana pra fazer Fazer zumbi aqui Eu vou servir melhor na próxima vez Se eu não combar pra cima dele, tipo urgente, não vai dar muito certo Vamos lá, vamos fazer zumbizinho Se tudo der errado, o reino do aprisionamento Uau Ah, não, cara Deixa eu ver Liliana em paz Deixa ele em paz Entrar no campo de batalha Se ele é criatura ou plane de walker alvo que o oponente controla até que ainda aprisionamento dentro de campo de batalha Eu sou o mestre aqui A boa saúde é fácil encontrar na guerra Bate aí, zumbi, deixa barato não Vamos lá, velho Fazer zumbizinho, fazer zumbizinho Tem que ganhar Comandinho 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 Vem comigo, vem comigo, vem Vem, vem pro foot Vem, 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 vem Não fala pra mim que você tem vários disso Não é possível que você tem vários disso Companheiro de Ajani Se a gente não responder essas coisas, não vai ficar bonito pro nosso lado aqui, né Não vai dar muito bom Esse bicho, ele ficou gigante Ele fez um guílio Eu vou deixar minha força Dá o ult da Liliana no próximo turno Eu acho que é a play Agora a gente não consegue mais Agora a gente não consegue mais Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Não é indestrutível. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Vamos dar um menos então porque a gente comprou duas cartas. Desde a batalha para o morto. Não vou aprender muito de sua vida. Eu acho que dá para usar. Pois é, dá para usar mesmo perdendo vida. A gente volta todo mundo e eu traria. Ah, calcular bem não, galera. Por mim eu só uso. Comandar a ordem medonha. Vamos trazer todo mundo, cara. Quatro. Sete. Nove. Vamos trazer esse Gideon aí. Doze. Esse com certeza. Meu cemitério. Eu traria o Teio e traria a Errante. Em VR. Como é isso, cara? Vamos dar a Errante ali nele. Vamos cortá-lo de tamanho. Foi combando? Não foi, mas... Ha, ha. Falta na ponte. Terminaram o turno. Vamos que vamos. Ah, o Gideon batia, né? É isso. Vamos trazer todo mundo para o nosso lado aqui dessa gangue dele. Ai! Ai, esse bicho aí é meio embaçado, né? Esse bicho aí... Esse bicho aí... Esse bicho aí a gente não curte muito, não. Ele fez um Gideon. A gente vai revolver esse Gideon. Um dia primeiro para a justiça. Seu luz vai arrepender a escuridão. Seu luz vai derrubar? Minha força foi lançada. Seu luz vai arrepender a escuridão. Você é um bom menino sem mente. Isso é o que eu treino. Bate só com o anjo. É isso? A nossa tática é isso? Bater só com o falcão? Vambora. É isso. Começamos a criar ficha de... Não é que combamos, mas o deck se segurou. O deck segurou e a gente vai conseguir fazer aí. Olha só, cara. Se ele não matar errante, errante mata, hein? É isso? Se ele não matar errante, mata. Ele mata errante. Ah, errante mata a orquetra, no caso. Não, 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 não. Nunca. Jamais. Jamais aceitaria. Ganhei vida. O companheiro de Ajani cresceu. Ficou grande. Vamos bloquear aqui no 4-4. Lili comprando cartas. Acho que ficou favorável, hein? Agora sim ficou tranquilo. Opa, essa ira de caia tá na hora, hein? Vamos usar essa ira de caia. Vai ser bem na hora, essa ira de caia. Pra tirar essa orquetra. É isso aí. Opa, comprei outra ira de caia. Tá na hora da ira de caia, hein? Tô sentindo. Oquetra. A errante. Nossa, a errante chegando na orquetra. Cara, pensa essa cena, velho. Tipo, decapitando, sabe? Ele foi embora, ele foi embora. Moisés, Moisés. Nossa, que final clássico. Final digno do vídeo da... Da errante, mano. A errante chegando na orquetra e um golpe só, tipo... Vrau! Vrau! Vrau, vrau! Aí sim, hein, cara? Aí foi doido. Agora sim eu curti, hein, velho? Combamos, semicombamos e mostramos que o deck é interessante. Gostei bastante da minha jogatina aqui com a senhorita, a errante. Né? O Planetswalker aqui pra vocês que não pegaram aqui no começo da live. Eu expliquei um pouco da história dela, mas vai tá no vídeo do YouTube. Tá no canal. O vídeo saiu ainda hoje. Toda sexta-feira tem vídeo lá no canal de Magic the Gathering. É o nosso FNM, né? A nossa sexta-feira mágica aqui no canal. Tem sempre algum vídeo de Magic. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a lista que eu joguei. A minha proposta era fazer esse combo. Eu gastei quase todos os meus tokens pra montar esse deck, então eu espero que tenha sido divertido aí pra vocês. Pra mim foi muito bom. Muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. Pra vocês que ganharam os códigos, tá? Eu estarei nesse momento no Twitter e no Instagram. Pra vocês que me seguem, LucasChilsan, falem comigo que eu vou estar entregando todos os códigos. Os códigos foram brindes da Wizards of the Coach, tá? O canal da Wizards Brasil pra vocês que estavam aqui assistindo a live e dando suporte aqui pro canal nessa área de Magic the Gathering, beleza? Então, falem comigo agora no Twitter e no Instagram que eu vou estar lá distribuindo o código de vocês. Fechou? Tranquilaço? De boa? Então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Não esqueçam de beber água. Deu um abraço pra uma pessoa que você gosta. E... Brofish dos Brothers pra encerrar e Shallow Now! Uh! Tchau!